Música Cinco anos, Cidade Saber, fazendo aniversário e tenho aqui ao meu lado Adhemar Lopes. E aí Lopes, essa trajetória de sucesso, o que é que você pode falar e desejar mais anos de vida à Cidade Saber? Eu vejo que a Cidade Saber, como muito bem foi colocada aqui por todos os palestrantes, pelo culto ecumênico, é um dos investimentos mais exitosos do nosso governo, o governo do prefeito Caetano, e que é um exemplo, é um case de sucesso para todos os municípios da Bahia e do Brasil. Nós temos aqui provas de que diversas pessoas de outros países também vieram e visitaram essa estrutura e levaram esse exemplo para ser implementado nas gestões públicas de diversos outros países. Aqui você democratiza o saber, você compartilha o saber, você permeia e provoca no cidadão, no jovem, na criança, no adolescente, o desejo de crescer, de observar, de olhar, de ampliar as interrogações, de ampliar os conhecimentos. E a gente sabe que a Cidade Saber tem exercido um papel extraordinário na formação da sociedade, na conceituação filosófica da sociedade, no novo olhar e no novo tempo para a Camaçari. Primeiramente, eu quero parabenizar não só a direção, seus funcionários, mas todos aqueles que a Cidade Saber serve, principalmente as crianças que vêm aqui aprender música, aprender dança, aprender arte marcial, aprender a cultura, né, que a Cidade do Saber disponibiliza para esse povo, para essa gente. E dizer da minha felicidade de estar, digamos assim, conhecendo intensamente o trabalho da Cidade do Saber, coisa que eu posso salientar que eu não conhecia. Eu ouvia falar realmente, mas me faltava, digamos assim, o tempo para eu vir até aqui na Cidade do Saber. E na minha primeira visita à Cidade do Saber, que maravilha, né, para homenagear, para prestigiar esses cinco anos dessa magnífica instituição. A Cidade do Saber, a gente percebe, a gente vê no semblante de todas essas crianças que tiveram a oportunidade de fazer balé, fazer esporte, karatê, ou aprender informática. Enfim, aqui é do Saber, isso é uma coisa ampla. Então, nós temos orgulho desse equipamento, um equipamento que encanta a todos, inclusive a nossa presidenta, quando aqui esteve, ficou encantada. Então, isso nos deixa extremamente felizes por ter sido feito na nossa gestão, a gestão do companheiro Caetano, um equipamento dessa magnitude. Parabéns ao povo de Camarçaria. A gente chega há cinco anos, depois com quase 200 mil atendimentos, 50 mil atendimentos em cursos regulares, né, então praticamente toda a cidade tem algum contato conosco da Cidade do Saber, né, e aqui, ao longo desses cinco anos, a gente já viu várias pessoas estarem seguindo seus caminhos, né, transformando alguns grupos culturais sendo formados, grupos de teatro, de dança, muita meninada entrando na universidade e seguindo outros caminhos. Então, a gente fica muito feliz e temos mesmo muito o que comemorar. E que venham mais cinco anos e mais cinco e mais 50, né.